Trabalho, 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 pra ganhar uma merda de salário. Estudar pra quê? Minha filha, estudar não leva ninguém a nada. Mamãe não virou puta ainda, mas quando virar vai ganhar dinheiro. Se ganhar, vou entrar no ramo, juro. Esse foi o papo de hoje, queridos. Então, amanhã a gente... Ah, eu liguei. Eu liguei pro Dri Dri. Adriana, liguei. Sim, vem, Brancane. Vamos dar... Mais ou menos isso. Vamos dar uma voltinha, vamos. Que eu tô afim, sabe? Afim de beber. Vamos... Só assim mesmo, né, beleza? Então, vamos dar uma voltinha. Então, Dri Dri, vem pra casa às 9 da noite. Vocês ainda estaremos aqui aguardando. Primo Guilherme. Guilherme, pai, se amo. Fala que ia comprar o cigarro. Onde está? De estado aqui. Aí, que mano, cadê o dinheiro dele?